Por 30 dias, 50 animais ficaram concentrados na Estância Nazaré. O local da prova é escolhido pela BCC, que preconiza o bem-estar animal. Campo, tanto para o potreiro da concentração quanto para o potreiro de descanso, que seja de boa qualidade, para que a gente possa desenvolver a prova com cavalos em condições, já que é uma prova bastante rígida. Durante a concentração, os animais ficam apenas a pasto e água, sem nenhuma suplementação alimentar. Em uma Estância tradicional como a Nazaré, a cerimônia de abertura da marcha é feita pelos criadores mais antigos presentes no evento, Paulo Martins Bastos e Miguel Chimite Neto, que ao abrirem a cancela, simbolizam o início da prova. Os primeiros quatro dias de marcha correspondem às etapas reguladas. Hoje pela manhã, os animais têm que percorrer 15 quilômetros, em uma hora e 45 minutos. Já é uma etapa já programada devagar, para os cavalos que a gente chama de alivianamento, para ir devagarinho, para eles se acomodarem devagar, perdendo peso, entrando em condições de ritmo para o final da prova. Quanto mais a reserva chegar no final vai ser melhor, então quanto mais você conseguir poupar até as etapas livres, melhor. A partir do quinto dia de prova, as etapas são semi-reguladas, ou seja, com tempo mínimo e máximo estabelecido. E os últimos três dias correspondem às etapas livres. Ao todo, são 750 quilômetros em 15 dias de prova. A gente tenta procurar o melhor trajeto que não prejudique eles, que eles conseguam desempenhar um bom andar, trote, galope, de preferência que não tenha pedra, que não tenha buraco, que seja uma estrada que tenha do lado pasto tranquilo, se alguém queira andar no pasto ou na estrada, que tenha água para eles beberem no caminho, que não dificulte o trânsito dos carros. Um trajeto muito bom, percurso ótimo, a estrada muito boa, e estamos esperando que seja uma boa marcha. Percurso da manhã concluído e jinetes e arreios são pesados. A regra é não somar em menos de 95 quilos. Depois, os animais são levados para a mangueira. Chega a hora do banho. Para tirar algum barro que possa machucar, lavar o lombo, para baixar a temperatura, para baixar o respiratório, voltar a estabilizar a respiração e o cardíaco para poder sair de tarde. Banho dado, os cavalos são soltos no campo. É um momento de descanso que antecede o percurso da tarde. Marcheiro de longa data, o seu isolon está com 69 anos. E essa é a primeira vez que troca o cavalo pela caçamba da caminhonete para assistir às provas. Como é que foi isso? Assistir é a coisa mais linda que tem. Assistir porque a gente também se empolga. Então, assistir é muito importante. Eu estou aqui com o Joel, que é ginete uruguaio e há 15 anos corre no país de origem. E estava me contando que no ano retrasado correu a primeira marcha no Brasil. E agora, pela primeira vez, traz um animal uruguaio para participar. Como é que está sendo essa experiência? A verdade é uma experiência muito linda. Como tu falaste, o Chacurri no Brasil, gostei muito da marcha, do pessoal daqui. A marcha, tanto aqui como lá, é um pessoal muito unido. E esse intercâmbio de ter aqui na marcha tanto animais brasileiros quanto uruguais enriquece a prova de uma forma geral? Eu acho que sim, não. Tanto por intercâmbio de cultura e de relacionamento entre criadores, aumenta o nível da gente mesmo para sair do país, tem que tratar de sair o melhor possível. E eu acho que a prova, sendo internacional, sempre tem um nível mais importante. Passado o intervalo, todos se preparam para pegar a estrada mais uma vez. Nós temos aqui éguas que já ganharam categoria, já ganharam marcha. Nós temos a disputa dos dois cuiudos, que ambos já ganharam a marcha. Temos jinetes muito experientes aqui também. E além disso, a questão da Tríplice Coroa, que é uma prova que vem cada vez se evoluindo mais. A Tríplice Coroa é um título criado pela BCC no ano passado, dado para o animal que ao longo da vida seja finalista do freio de ouro, da morfologia da Expo Inter e conclua a marcha de resistência. É uma das características do crioulo ser resistente. E tinha muito mito isso, que o cavalo que corria o freio de ouro, o cavalo chileno, não conseguiria completar uma marcha. E essa prova veio para provar que é o contrário. O cavalo consegue, o cavalo crioulo se supera e consegue completar. Sendo trabalhado e dando condições para ele, ele consegue realizar qualquer prova. No ano passado, Afonso conduziu Pampiana do Retiro do Ouro, primeira égua a conquistar a Tríplice Coroa. Há 15 anos, treina cavalos para a marcha. E hoje trabalha apenas com animais que buscam o título. Aqui está um novo mercado de trabalho. Nesta edição, corre com La Pátria Matreira, que há sete meses está em treinamento. Como ela estava na cria, tem que começar devagar, mais caminhando, reativando um pouco a musculatura. E como elas são as éguas que já são, que já tem a musculatura formada por ter sido treinada por um bom tempo para o freio, então não é uma coisa que se alongue tanto, que dá mais condicionamento, e força e reserva de energia, com uma ração boa, alguma coisa assim. No ano passado, apenas Pampiana buscou o título. Hoje, temos três animais. La Pátria Matreira, Dinamite da Reconquista, e Rúbia do Ianduvar. O pessoal está se dando conta que a marcha é a prova que testa, na verdade, as características que diferem a raça crioula de qualquer outra raça equina. Porque é aqui que a gente vê quem tem resistência, rusticidade e poder de recuperação. E aí E aí E aí E aí E aí